1, 2, 1, 2. Só contás resulta, caralho! Só contás resulta! Como é que é, pessoal? Está-se bem? O meu nome é Sérgio. Hoje vamos fazer algo diferente. Hoje vamos jogar... Eu vou jogar um jogo chamado Give Up. Desiste. Só o nome do jogo já é... Portanto, já é plativo. Ok? Uma cena que chama para a pessoa jogar. Um jogo sobre falhança e arrependimento. Isto vai ser tão bom, man. Vamos lá. Vamos lá. Foda-se. Setas para andar. Siga. Estas são só aquecimentos. Vamos lá por um sangue a correr. O sangue está a correr a caralhos, menino. Isto é... O jogo é esta merda? Isto é... Foda-se. É o jogo que me está a ajudar, é? Ok. Dá para se juntar todas as vezes? Uou! Uru-ru! Ok. Vamos lá. O meu nome é Tessal Foto. Foda. Exato. Manda-me Sérgio. Por tudo. Eu vou estar a desistir em breve. Ai, que foda-me. Eu vou estar a desistir o caralho. Aqui. Para aqui. Sim, é óbvio que eu não sou muito bom com esta merda. Isto também me parece muito bom. Está tranquilo. Vai. Esta merda me coloca sem problemas. Olha, se eu estou a ver morrer. Filha da puta. Está a fazer propósito. Ah, chupa que isto é fácil. Ainda não morri, não. Mais. Foda-se. Tu queres mesmo que eu morro, menino? Zero mortos. Agora a parte é tudo picos. Ah, continuação é fácil. É só andar para a frente. Filha da puta, menino. Isto é fácil, pessoal. Eu só estou aqui a testar. Ok. Como é que são as animações e tal. Para onde é que vai o sangue, quando tu morres. Isto é super fácil. Mas agora só. Rubble. Ah. Maravilha. Mas eu não vou desistir. Foda-se. Eu toquei de lado, men. Holy shit. Eu toquei de lado. Vai, vai, vai. Hum. Isso. Ah, cona. Até mandei um perdigo. Posso poder ir ao Icrã, men. Vai. Vai, 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 vai. Isso. Foda-se, caralho. É, duas pistolas agora. Sim, sim. Esta merda não é na... Foda-se. A minha boca consegue dar um duplo salto maior do que tu. Foda-se. Até lá, volta em uma junica do caralho, menino. Ah, foda-se. Vamos lá. Eu vou conseguir, caralho. A gente consegue. Não é pessoal. Foda-se. Um foda-se grande na cabeça deste gajo. Isso. Olha aí. Cagando na tua cara. Tem merdas a mandar ser. Parece um canhão de Marshmallow, men. Ah, filha da grande da puta, men. Apenhou-me a minha mãe cheia. Ok, vamos lá. Vamos lá. A gente consegue, pessoal. A gente... Isto é bueda fácil. Ainda só estou no nível 13, pessoal. Isto vai ser tranquilinho. Ok? Já sou morrido as vezes. Por isso já vão ser mais níveis do que aquilo que morri. Por isso até ver se sou um pro player. Filha da puta. Está empatado. Foda-se. Onde é que eu morro? Ai, foi pistola. Ok. Siga. Opa. Opa. Chupa. Oh, não. Oh, shit. Uma outra vez estava distraído. Filhos da grande... Essa merda de começar. Ir logo para os picos. Isso não é nada, men. Isso. Oh, vai da easy. Outra vez, men. Outra... Outra vez, arroz. Olha, agora tem uma puxada lá em baixo. Outra. Filho da grande... Ah, mãe. Volta aqui para eu. Oh, oh, oh... Oh! Xuxa! Oh, oh. Inglater! Olha eu aqui. Oi. Olha eu aqui. Oi. Olha eu aqui. Oi. Inglater. Foda-se! 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 É muito fogo cruzado, man! Ok, vamos lá! Isso! Tranquilo! Oh! Ninja! Caralho! NENJA! E a Matrix! O-O-O! Filha de puta, man! Man! Ah! Chau! Estava tão perto! Estava tão perto! Hummm! Puta que pariu! Como é que o Marshmallow esmaga um gajo, man? Isso! Isso! Não, não, não! Isso! Engana! Chapalho da cabeça da puta! Vamos lá. Isto é tranquilinho agora. Trex, 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 trex. Iêêêê! Vai descendo! Gostoso! Vai descendo! Gostoso! Foda-se! Oh! Liza! Filha da puta! Queijo do caralho, man! Vamos lá! Ok! Ok! Foda-se! Bati de ladeiro, man! De lado aquilo numa goa, man! Ah! Foda-se! Ah! Está doendo tanto! Oh! Engana! 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 Uh! Vai! Pá! Filha da puta, man! Será que é a mesma coisa que é chegar ao nível 20? Só! Isso! 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 Caramba! Dispara Marshmallows! Oh! Nível 20, pessoal! Sou um prozão! Caralho! Já estou a parar de ter 7% do jogo! Uh! Muito bom! Ah! Filha da puta, man! Tinha de crudar ali com o cu, man! Da verdade, caralho! Tinha de crudar ali do cu nestes pincos, man! Isso! Vai tomar no olho do cu! Vai tomar no olho do teu cu! Vai! Isso! Oh! Ninja! 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 Caralho! Ninja! Filha da puta, man! Matem-me no fim, man! Que burro! Pá! Mas ele desistir é mais rápido do que morrer, não é? Foda-se que ele para desistir tem que mexer o caralho do rato lá para baixo! E para morrer... Vai cantar vivo! HAAAAAAA! Tão estúpido, man! Foda-se! Eu estou a morrer! Tão... Puta que parê! NAAA! Ai! Ai! Apenha no olho do cu! Caralho! Ora bem, eu não sei quantas mortes é que eu estava a última vez quando consegui chegar lá, mas... Ah, voltou 148! 149! AAAA! Puta! Vai morrer ao caralho, meu! Sempre! Não salta! Foda-se! Não salta! Vai tomar no risco do seu cu! Isso! Um laser, man! What the hell? Ok... Não, caralho! O puto do laser foi mais longe agora, caralho! Quer dizer, não é justo! Aí o filho da puta está sempre à espera que eu salte! Ah, vai seguir o caralho agora! Combado! Ah, passeias! Foi mais fácil! Pessoal! Eu já estou a ficar pro zone nesta merda! Já não é nada que me consiga matar com duas pretas! Que grande este laser! AH! Puta, menino! Que puta de tango daquela merda! Olha! Tem outro! Temos outro laser! Ah! Mas eu sou mais esperto! Não é uma tapa, não? Foda-se! Estas lá deram ao caralho! Eu tenho lasers até ao caralho! Eita é esta merda, merda! AH! Eu vou morrer! Não me digo! Ah! Já morreu ali no início. Caga! Mas... What the fuck! Bro! Hum! Não! Sapa, 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 sapa! Não deixe secar! Foda-se! Não! Não! Caralho! Acariciaba os tomates! Isso! Acariciar aqui, caralho! Estão morridas 17 vezes. Vai, vai. Chapa o meu pau, caralho. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Foda-se! Preciso contar, caralho. Um, dois. Então, caralho. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Preciso contar as resultas, caralho. Preciso contar as resultas. Vai, filha da puta. Vai. Dois. Desculpa, eu não estava a contar. Um, dois. Um. Foda-se. Um, dois. Caralho, conta, filha da puta. Um. Dois. Conta, que rumbado da pizza. Um. Ok. E ele não está a contar. E ele não... Um. Ai, ele se está a contar com... Ah! 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 Estão aos 30%, caralho. Isto é tão... Fodido. Oh! Ah! Chupa, caralho! Já dá para juntar aquela serra, caralho. Solopando meu grandessíssimo mamilo. Foda-se, tem que saber ele... Eita, olha uma parede invisível que é aquela merda, Man. Ah pá, até me fazem falar mal, Man. E um de um fogueres falar mal, Man. Mas isto... AHAHAHAHAHA Saltor-lhe da p...ta Juntar, juntos Olha...foda-se Neste jogo Deixa eu pôr para a saia deste nível, caralho Vai Foda-se, meu filho! Puta que pariu! Ué que caralho! Um grande foda-se. Um grande foda-se, mas um foda-se mesmo daqueles enormes para quem criou estes jogos. E um grande foda-se para mim mesmo por ter-se que é pensado que era capaz de concluir esta merda, não é? Não dá, meu, não dá. Se vocês quiserem tentar, eu vou deixar o link na descrição, ok? Aquilo é fixe para tentar passar no início, parece que é fixe para tentar passar... Foda-se! Perdi o português, eu... Aquilo até pode ser porrerito para passar o tempo nos inícios, mas depois caga. Só te apetece partir tudo, man, e não dá porque eu não posso partir... Hã? Porquê é que estás a tentar tantas as neiras? Foda-se, partir também! Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam, cliquem nesse gosto. Partilhem com toda a gente, ok? Ajudem-me a fazer crescer o canal e é só isso, pessoal. Meu nome é Sérgio e... Chalora, né? Carrega nesta merda, caralho! Carrega! 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 Acho que já chega. Não achas? Mas carrega. Carrega! 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 Carrega!